Música Oriente surgiu outra meira Houve a gente no céu todo azul Peregrina o amor mensageira Deus sonou nesta terra do sul Dos Açores trazendo lembranças Pra seus firmes pra terra de paz Tradução de uma nova esperança Que o progresso com luta se faz Tradução de uma nova esperança Que o progresso com luta se faz Sobre as lunas que o sol mais ardente Ilumina de forma a loção Alvorada, febril desta gente Confiante no novo amanhã Liberdade, valdade, justiça Harmonia, florão desta paz No Brasil os sinais de conquista Dos mais nobres e sublimes ideais No Brasil os sinais de conquista Dos mais nobres e sublimes ideais No Brasil o sea Numas novas e sublimes ideais